E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! 3, 2, 1. Eu sou aqui assim, eu vou fazer de minha vida até o fim. Cê tá ligado, não é o governo do Jânio. Ele já falou que vai arrancar o meu crânio, pode arrancar o meu crânio vagabundo. O crânio cê arranca, mas não absobe o conteúdo. Não absobe o conteúdo, até porque não vai lhe de nada. Meu mano, você se esconde, não só de 2018, eu sou no Regional, cê tá aonde? Cê tá ligado, olha só, cê tá ligado, olha só, cê tá ligado, olha só. Cê tá tremendo na frente do cara que te ensinou? Eu faço meu papel. Cê tá ligado, meu mano, eu sou mais cruel. Derrubo igual sorris de papel. Se foda, se você teria uma vergonha. Seu professor é um correu. Demorou! Eu já dei um pau no superfetor. Eu vou passar agora, não esquece! É de continência pro seu mestre. Calma, coloca, que esse é um detalhe. Eu vou que manos que precisam, que morrem pra eles. Eu de fãsco, me inquietam de um style. Foi eu lembrado na história, você é o velhinho do freestyle. Não dá um voz, calma, é igual. Quem trouxe o título pra nós? Caracol, pini! Pini, shui! Pini, shui! Eu faço minha rima e a ideia da gatilho. Da hora que você quenta o seu para o seu filho. Mas eu tô diferente. Eu paro pra pensar, não dou o seu pro meu filho. Ensino ele a conquistar. É mal pra rima de um caderno. Vai ser um mano, ó, que não tem amor paderno. Cê tá ligado, você emperra. Você quer que ele conquista o seu. Só de um inferno é na terra. Cê tá ligado, é moderno. Três round, vocês ainda sempre falam de inferno. Com a terminação de rima é só puro, por isso cê joga de chupê. Eu jogo de inferno. Joga de inferno, futei que é analítico. Joga de interno porque é safado e gol político. Calma, 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 calma. Ele que puxou de inferno, esse é o conjunto. Cê puxou de inferno e depois correu do assunto. Eu não puxei nada, não. Cê tá ligado, truta. Olha a situação. Agora eu vejo um argumento aqui que é de novo. Eu que sou político e você que ilude o povo. Eu iludiu o quê? Periferia. Eles queriam o que me mandem e o que eles queriam. Já era. Eu vou nesse caminho, sei que iludiu eles. Tendo velho, dizendo que era bom. É crente. Já que eu sou velho e paletiga, eu te bato novamente. Essa é a ideia. Velho e o antigo. Por isso que você roubou e não cola comigo. De novo, essa rima, isso te define. Tá vendo? Porque sua surra, mais constante que o Constantini. Aê. Para com isso, mano. O rima cê não foi. Desde 2018, cê veio apanhar em 2022. Aê. É a última de cada. Demorou, é bom pior. Então, bato na última. Do tiro que é da dor. Cê tá ligado, parça? Essa independência. Viver a última rima. É o tiro de clemência. Aê, essa é a revolta. Viu como ele tá velho? Seu leg não bate volta. Mas nós estamos velhos. Cê tá me amando com molequinha e fera. Mas tamo queimando até hoje aí na nova era. E aí, você já tá ligado, irmão. Na dita, você vem atopelando. Porque não chega tranquilo e calmo. Cê sabe que no momento eu sou alto. Mas nem assim eu sigo atirando. Porque você acha que é tudo isso mesmo. Mas dita tranquila, pisando aqui na city. Você acha que é dono com o trio. Aê, tô entrelando esse city. Mas você entra lá no tex. Então estrada aí, aprende a contar. Sem maldade, mano. Eu cansei dizer algo. Por isso que aprendi a tirar. Rima não sem maldade, eu provo que minha rima é brava Mas de escada, a bota que é logo, quem vai limpar o resto, salve álbum Pode ser ovo ou ovo, pode ser ovo ou ovo, pode ser ovo ou ovo, você é loco Não adianta quem fica pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, é o hip hop Você não cabe com a capita, parceiro, não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o ganqueiro, eu tô o big bagunceiro Sem maldade, camarada, a lambança já tá no hip hop de miliano Tem os MC que paga de agressão de mulher e os amigos passam pano Por isso mesmo que eu vou te batendo, eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lambança, então sou venite, te limpei com flor e preta Quem é gris de mina toma chate com a suquina E quem não chega e manda verso, nós amassa, mano, é chate com a tu rima Oh, 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 oh Mandando você voltar lá pro fundão da lente, porque eu sei que você é exportado Se aqui já tá classificado, tô esperando chegar pelo estado É, tá esperando chegar pelo estado, por isso que você tá de vacilação Presta atenção, você tá esperando, eu já cheguei, eu não tenho ponto O do outro ano tá meu mano, é quatro quilos, quatro rimas cabarada Tá perdendo no terceiro, passou quatro quilos, meu fôlego, pega da fina Pega da fina na mano, porque se você ganha, virou burguesia Não tem problema, tá ligado, parceiro, você ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia Mano, essa interfinão, porque nem tem problema, você cria Você tá lá, fica esperando eu chegar, e vai a tomar racismo do garrinho Você mata de camarada, vai vendo eu apago seu palão de LED Eu soube que o Cazuza é exagerado, a burguesia fede Vai vendo o Lovando que agora eu te mato, isso daqui é um fato Olha pra mim seu Lovato, chama o Cazuza e nada na piscina de rato O Lovato, chama o Cazuza e nada na piscina de rato Tô olhando pro chão, vou, vai pra lá É uma ideia de mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem, se eu fala no chão, tu vai ser a primeira vez Faz a barba no chão, eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um circo, você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi, é questão mano de estar meu lugar Tudo bem meu mano, você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero, sou a porto lutadora e a luta nunca acaba em dois rounds Você tá em pedro sem afraude, você sabe que eu junto palte Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar, e vai ser por nocaute Tipo um K.O.T. é feio, quis cortar minha vez Mas é quatro granks, feliz faz ser sábio, o polo também tem Mas você rimou cinco versos, pelo visto que não sabe voltar Pelo visto que é quase nocauteado, calma aí que você já já vai bombar Você é uma bando, pode crer, meu mano tá coletando a prova de bala É a bolo, hoje cê vai pra bala É a bolo, hoje cê vai pra bala Carreira solo, esse mic, pra matar o mala Tudo bem, né meu mano, nessa improvisação Já lhe do bloco, essa bota do clube, hoje eu te mato, tem parado o canão Vai rolar, pega o canão, não, não faz, nunca põe o retorno Fuma no húmus, cria, dando rolê, cê não tá animado, minha porrinha ainda chegou o seu lombo Você falou de mala, você tá de gracinha, maluque, hoje cê vai dentro da mochilinha Essa rima até foi boa, não deu pra entender O apolo não tá à toa, e ele vai responder Cê falou da mochilinha, aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais bagagem que você Vamo que vamo que vamo Vamo que vamo que vamo Mano, sinceramente não dá aqui pra entender esse mano Não grita pra rimadipa, qualquer merda tua teia tá gritando Eles precisam gritar pra mim acima, que é verdade e comem com fé Melhor eles gritam pra qualquer merda do que gritar pra esquinaia qualquer Cê entendeu meu parça, hoje não dá pra você Tá ligado, eu tava uma fota sem colar, mas você não dava fota sem perder Por que cê tava uma fota, porque eu não colei, porque eu passo que não colou Mas tá ligado, canjei daquele jeito, seu tempo voltou Uma fota que ia colar, que não colou, que vai colar Pelo amor, cê tá aqui pra fazer clima na hora Ou pra contar a história de pescador Sensalizado, caro, que agora o canje se arrisca Se você veio pra ser pescador, já era meu mano, a que má foi a risca Uou, sabe que eu chego elaborando, comece o vasque, sabe que eu não tô varando Eu mire e tô disparando, eles quisam pra contar a merda que cê fala Pronto, rock, cê tá ganhando Uou, por que que cê tá chorando, tá um um a zero E mas aqui cê não pode, isso é comum Depois que eu terminar, vai ficar dois a um Não, não, cê fala que eu tô ganhando, então tá suave Eu tô ganhando, eu não vou te arrisca Faz esse peixe no monte arrisca No speed flow, pôs, eu tô pra língua Caralho, aí é fota, sem maldade, meu pai tá aqui no caminho Eu tô ganhando porque eu tenho rima Você só tem um flow e um dedinho Mano, faço improvisação, seu sem noção Você não perdeu a risca porque o anzol parou bem no seu coração Já era tudo pra você pra me aborre os braços Mano, na minha cama que é bom é melhor que você buscar Aí meu mano, o anzol pode ter parado no meu coração Mas agora com a improvisação, eu vou parar agora esse cuzão Eu vou falar, parou o anzol, parou tudo e eu falo sem macete Sua faca e seu tiro foi certeiro, mas pegou no meu colete Pegou no seu colete, não tem postura com a barretta Pegou no seu colete, mas rima truta você não coleta Eu vou fazendo uma rima, porque no verso eu penso Não vou anzol, anzol, anzol Para com essa rima de Enzo Oxi, tem que ter a ver Enzo na verdade é o nome, eu não consegui aqui desmerecer Ai meu mano, agora eu vou falar na improvisação Cante, você é muito ruim de qualquer jeito Para com essas rima do Brunão Tudo bem meu mano, eu faço o clipe Só que o Brunão, ele sim, fez história não Pega muito antes de você estar aqui Então você para com isso, você tá ligado O mano ficando quase, tá apanhando pro Cante Imagina pro Brunão, na melhor fase Uauuuu Uauuuu Uauuuu